Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é uma OCP, uma oficina de Cristão de Personagens. E o tema específico dessa OCP é um tema que eu não sei o título ainda, não sei se vai ser o título, mas é enxergar, olhar para o transcendente e não enxergar o que está na sua frente. Ficou poesia. Enfim, tentar olhar para o além, para o ideal e não enxergar o óbvio ou o que está mais próximo. Isso é uma coisa que vira rotina na cultura, não só no sentido de talvez um pouco cristão, talvez um pouco de divino, onde temos um ser transcendente, que é imaterial, que é poderoso, que está muito distante da gente. Então a gente tem tendência, como espécie ou como indivíduo, como humano, a idealizar e a ambicionar e a direcionar o olhar para o distante, para o inalcançável ou para o que não está próximo, mesmo que seja alcançável. Então tem essa pegada de que a gente idealiza e entende as coisas longínquas com uma aura. É um modo de colocar uma aura no objeto, no indivíduo, na cultura, no conhecimento que ele desenvolveu e, através disso, idealizar esse conhecimento. Assim como você idealiza aquilo que está fora do horizonte, tipo Deus, no caso, transcendente, você tende a idealizar pessoas que estão longe. Principalmente no campo do conhecimento, principalmente no campo da... Bem, geralmente você dá valor para pessoas que já morreram, para ideias onde a pessoa não está mais presente. É uma coisa. Normalmente isso é uma coisa que acontece em relacionamento, de você dar valor para a pessoa ou perceber o quanto a pessoa era importante para você, quando a relação acabou, quando você cometeu um erro ou quando você não conseguiu nutrir a relação presente, enfim, no instante em que ela estava acontecendo. E depois você percebe o quanto você sente falta daquela situação, daquela relação, que você não conseguia aceitá-la como ela era. Você idealizava o relacionamento. Isso acontece em relacionamento amoroso afetivo é mais fácil um pouco. Esse tipo de idealização acontece em diversos campos. Ele acontece principalmente no campo da moral e no campo da episteme, com força, no campo político também. Por exemplo, a gente que é marxista não conviveu com Marx. A gente não sabe quem era Marx. Marx. Quem é Nietzscheano não sabe quem era Nietzsche. Não conviveu com o cara. Não sabe se ele de fato era uma boa pessoa ou não. A gente tem um viés de idealização, de leitura cultural, social, adquirida, porque a gente tá num... Depende da distância do tempo, né? Se for uma pessoa tipo Platão, se for uma pessoa de mais de mil anos, dois mil anos atrás, pior ainda. Quanto mais presente a pessoa no sentido temporal, menos intensa talvez essa idealização da identidade dela seja, porque ela é mais estruturada de acordo com relatos mais próximos. Ou seja, ela tem mais verossimilhança no indivíduo. Quantas ideias? Aí já não tem verossimilhança, não interessa se é do século, do milênio passado ou do dia passado. A gente idealiza o passado, a gente idealiza o distante. Mesmo que ele esteja presente. Ou seja, se aconteceu de manhã. Não interessa se aconteceu de manhã ou se aconteceu há mil anos atrás. Ou dois, três mil anos atrás. A gente vai direcionar o nosso afeto, a nossa emoção, a nossa cognição, o nosso respeito para a representação. Tipo, digamos que uma pessoa que tem uma aura, que está presente, está viva, e fala uma coisa com quem você concorda espelhando alguém com quem você concorda a longa distância. Tipo, Platão, digamos que para ser simplista. A pessoa fala e cita Platão, ela relogia a filosofia, faz um comentário bonito. O que acontece com essa pessoa? Você ganha simpatia. Você ganha empatia pela pessoa porque ela está sendo reconhecida como um semelhante. Ela está espelhando algo sobre o qual você se identifica. Então, você está olhando a transcendência na pessoa imanente. Ou seja, você está olhando o ideal na situação presente. Muitas vezes uma coisa que está debaixo do seu nariz, que é muito boa ou que é interessante, que é diversa, que pode ter valor no sentido moral também, de ser valorizada, de ser compreendida, de ser cultuada, é ignorada. Porque não tem o respaldo histórico, social ou empático, imediato. Ou empático transcendente, no sentido de que você se empatiza com pensamentos, digamos, tradicionais. Digamos que você tenha uma formação intelectual tradicional. É muito mais fácil você ter empatia por alguém que segue uma linha tradicional de pensamento, que é uma linha já dentro do círculo de reconhecimento, dentro do círculo de conexão, de diálogo. Porque você já dialoga com isso, então você tem automaticamente um esmero por isso. Então, o que acontece? Isso tende a viciar a visão. Por isso que é muito fácil a gente ter tradições filosóficas, tradições de pensadores antigos, que foram sendo construídos através da sociedade, através da sedimentação do reconhecimento, da sedimentação de leituras, da sedimentação de um processo cultural dentro do tecido social espraiado durante o tempo, que leva com que, a partir do momento que você é inserido dentro desse berço social, pelos seus pares contemporâneos, você automaticamente eleva, hierarquicamente falando, e com valoração e com hierarquia, o pensamento, a cultura, a moral, a filosofia, ou algo do passado para o presente, traz ele no presente, eleva ele como adequado, eleva ele como importante, grada ele como valorativo, coloca ele num pedestal ou num degrau acima, e através disso você começa a se relacionar com a representação, com a imagem daquilo que não existe mais, com a imagem, digamos que uma alucinação coletiva, um delírio temporal histórico adquirido, que faz com que você tenha um apego a esse tipo de formulação diversa. Isso acontece muito na filosofia. Muito mesmo. É muito uma espécie, é que nem se fosse religião mesmo. Religião você tem um transcendente, um deus, um divino que está distante, você cultua a representação dele na terra através das pessoas com quem você tem empatia e simpatia, que seriam por causa dos profetas, dos santos, os padres, os donos da palavra divina, os hierarquicamente mais instruídos na palavra divina. Então você adquire um berço cultural por sincronia com esses indivíduos que fomentam a materialização da representação na sua realidade presente, e você adquire um círculo de relações fechado, onde o novo tem dificuldade de adentrar. Então o dogma, a fé, o culto, acaba imperando. Isso acontece também, como eu disse, em filosofia. Sendo os profetas, os intelectuais e os comentadores. Então você pega um filósofo, pega o comentador, o outro comentador, pega a cultura geral, pega os outros filósofos que comentaram ele, vai engrandecendo como uma bola de neve, e você só começa a dar valor para o velho, começa a dar valor para o fora do horizonte, que não está debaixo do seu nariz. E essas formulações, além de elas viciarem, elas ingestam a criatividade. Embora elas fomentem a criatividade, em certo sentido, porque você está interagindo com algo, com uma coisa que você se importa, e por isso você cultiva isso. Se cultivar é fomentar o crescimento, fomentar o crescimento é fomentar a criatividade, fomentar a diversidade. Porém, tem muita coisa que está debaixo do seu nariz, e você vai morrer sem ver. Coisas razoavelmente interessantes, com outras perspectivas. Eu falo isso de experiência própria. Eu já tive, eu tento não menosprezar, eu tento tirar a hierarquia para me olhar de maneira nivelada o presente, o passado, o futuro, o passado, mas o presente e o passado, para não deixar numa ideologia, num ideal, num horizonte, a palavra idealizando, não reificar, não cegar a minha percepção da realidade, a minha percepção das diversidades, por causa de um pensamento sobre o qual eu reconheço e respeito. Então, eu tenho que respeitar tanto o antigo, o já considerado tradicional, clássico, talvez, quanto adotar o novo e ver o valor do novo. Eu vou pôr um exemplo aqui que acontece, que é muito legal, e é um exemplo contemporâneo e vigente no presente. A área da música. A gente consegue cultuar músicas clássicas, músicas antigas, músicas tradicionais de instrumentos, ou de musicistas antigos, tipo clássicos, compositores ou instrumentistas, e, ao mesmo tempo, os músicos, eles produzem música e eles respeitam a música contemporânea. Então, eles não perdem o horizonte. Tem muito pouca idealização e muita pouca ideologia e muita pouca, digamos, fé. E não é tão cego, assim, não é tão obliterado, não é tão nebuloso o campo da música. O campo da música, ele continua proliferando no presente, na contemporaneidade, reconhecendo os novos músicos, os novos artistas, o trajeto deles, ou seja, o percurso deles de, sei lá, de vida deles com o trato da música, com o aprendizado da música, mas eles não necessariamente espelham e refletem o pensamento ou o estilo musical, ou o modo de tocar violão, ou o modo de tocar um instrumento, ou o modo de produzir música, ou o modo de produzir arte, dos antepassados. Eles são reconhecidos pelo presente. São reconhecidos pela sua integridade, a autoridade presente. Isso não acontece no campo epistêmico, no campo moral. A gente tem uma tendência a não aceitar a diversidade de formulação. Na música a gente aceita, mas não tem essa mesma abertura para, por exemplo, com a filosofia. Demora muito para um filósofo ser socialmente abraçado. Ele geralmente é socialmente abraçado por causa da empatia transferida, de uma carga de estudo histórico. Ou seja, a história da filosofia é uma transição de bastões, onde se você não pegar o bastão do outro, você é obliterado de ter voz. Então, muita da filosofia popular, da filosofia... Não do campo da filosofia, né? Da filosofia de outras áreas. E tanto do eurocentrismo, né? Porque o eurocentrismo é vigente exatamente por isso. A gente não percebe a empatia com a filosofia da Ásia, a empatia com a filosofia da África, a empatia com a filosofia dos indígenas, aborígenes. Com os povos árticos. Enfim, a pluralidade imensa de filosofia de todos os impérios da humanidade na cultura humana. Mas a gente continua mantendo o olhar fixo, pelo menos na área da filosofia, principalmente na área da filosofia, segundo a utopia, segundo a representação de um ideal que nos cega, de um ideal imaginário, de um delírio que se transmite através dos estudiosos, viciando o processo intelectual e o processo de compreensão. Embora, como eu falei, ele floresça, ele ainda tem a sua potência, mas ele se torna incapaz de abrir os olhos para o novo. E demora muito para abrir os olhos para o novo, porque tem todo um processo para se elevar o novo num patamar suficiente de respeito para que seja ouvido, para que tenha representação dentro do presente ou dentro de um presente mais futuro, quando a pessoa provavelmente já morreu. Os grandes filósofos atuais são meia dúzia. Meia dúzia, geralmente. É o Chomsky, a Arendt, o Habermans, e um ou outro aqui, um oriental ali, e muitos acadêmicos, muitos acadêmicos, que despontam de vez em quando como alguma referência, que tendem, eu falo mais do campo da filosofia, mas tem outras áreas que fazem isso também, que tendem a ter uma hierarquia baixa e uma voz sufocada, uma voz sussurrada dentro do campo do conhecimento. Primeiro porque é uma voz viciada dentro desse sistema de desempoderamento, de enfraquecimento de si mesmo e de culto ao outro, como se fosse uma religião onde você não pode se elevar ao nível de Deus. Ou no caso do nível de um filósofo. Falando mais da área da filosofia, mas isso acontece em outras áreas também. Na moral, na sociologia, no campo político, no campo econômico, em outros campos. Embora varia muito de área para área. Na biologia, na física, é um pouco diferente, porque a ciência é muito voltada na produção do imediato, na interação com o meio, na experiência. Então, é que nem a música um pouco. Você pode ter um estilo um pouco diferente de músico, ou de físico, ou de químico, mas a sua obra, a sua perspectiva, ela é mais aceita, ela tem uma abrangência, ela é mais... Ela tem mais penetração dentro do campo cultural, na área da biologia, da química, da física, das ciências em geral. No caso das ciências humanas, não. Das ciências humanas, isso é difícil. Na área da matemática, é mais fácil também. Mas nas ciências humanas, isso é muito complicado. Então, demora muito renovar o pensamento. Essa é a pegada. Demora muito renovar o pensamento. Embora isso seja uma tradição humana, também, de dogmas, e de axiomas, e de bases necessárias, como a gente estuda a física clássica até hoje, vendo todo o processo, muita coisa é utilizada e reaprendida no balaio todo, para ser amplificada no presente. E a filosofia, ela se torna um tanto quanto inerte, um pouco inerte, não completamente, mas um tanto quanto inerte, porque ela é muito submissa à sua divindade, à sua origem, à sua acúmulo representativo. E tem essa pegada. Eu falo isso porque a maioria dos colegas que são da área, eles não enxergam o presente. Eles só enxergam a... Bom, eles enxergam os novos filósofos, as novas vozes, mas eles não enxergam a si mesmos. E essa é a pegada. Eles se asfixiam. É uma autocrítica isso. Eles se asfixiam no culto à divindade. E por isso que os meus amigos tendem a não ter uma expressividade pungente filosófica agressiva ou potente. Eles não saem da linha. Sabe quando você ultrapassa a linha? Eles não ultrapassam a linha. A grande maioria. Alguns ultrapassam. Eu tento ultrapassar. Eu faço isso consigo. Mas não se ultrapassa a linha onde você não anda mais atrás, mas sim você anda ao lado dos grandes nomes ou anda ao lado dos grandes... da representação. Você se auto-representa. Você não se tutela através do outro, mas você tem uma voz. Demora muito para a área de humanas a pessoa ter voz. Muito mesmo. E geralmente não tem. Geralmente não tem voz. Geralmente é um ou outro que acaba sendo um bom comentador. Então esse vídeo é um pouco autocrítico e um pouco crítico à minha área e à área de humanas em geral. Uma crítica que eu acho que é interessante de ser feita. Então tem essa pegada. Assim como os músicos, assim como os químicos, os físicos, os biólogos, a área de humanas e a filosofia tem que aprender a olhar para o que está na frente delas. Para o que está debaixo do nariz delas. Para os pensadores contemporâneos. Com mais força. E os pensadores contemporâneos têm que ser mais livres dos pensadores antigos. Com mais força. Alguns são reconhecidos, alguns são representativos, alguns estão num certo palanque, num certo patamar de reconhecimento. Não estou dizendo que são todos que não estão nisso. Mas a pegada é se desprender um pouco e ser um pouco mais autossuficiente no seu próprio intelecto. E essa é a crítica. Alguns conseguem. Aqui e ali. Mas eu penso que poderia ser muito mais constante. Muito mais potente. Esse desprendimento da imagem, da saia dos filósofos, de certos pensadores. Principalmente na área de humanas. Se desprendendo da saia de pessoas que já se foram. E tentar renovar o pensamento deles para além do rigor de manter o pensamento deles. É subverter o pensamento deles. Essa é a pegada. Subverte o pensamento do outro para conseguir um pensamento mais presente. Mais, enfim, contemporâneo. Mais vigente nos novos cenários, nos novos contextos atuais. E sem engessar. Entendeu? E sem menosprezar o que está ao redor. E é isso. Obrigado, meu vinho, pessoas. E até o próximo CP. Não sei qual vai ser. E eu não sei o título dessa, mas até breve. Falou.